e agora na liberdade a mensagem do dia. Mensagem do dia. Muitas vezes é necessário que tudo se perca para que possa novamente reiniciar. Agora com maior experiência, com vida, amor, dedicação, esperança em tudo que irá construir para o amanhã, vivendo o dia de hoje e tirando como aprendizado o dia de ontem. Para chegar a você mesmo, são apenas dois caminhos que você tem pela frente. São apenas duas escolhas que você pode fazer. Ou está em paz ou está em guerra com você mesmo. Não há mistério. Aprende toda vez que a paz não está presente, a causa reside na escolha que fez e toda escolha acarreta alterações. Toda escolha cria realidade e esta realidade é o que será experimentado por você. Pergunte a você mesmo se a sua escolha proporcionará bons frutos ao seu percurso. E lembre-se, toda escolha pode ser mudada no momento que desejar. Esta é uma realidade que não pode modificar, para que assim tenha outras oportunidades de encontrar o que o seu coração tanto aspira. Ensina somente o que deseja aprender. Doa somente o que deseja receber. Pelo contrário, irá sentir confuso em suas metas e não saberá quais os passos necessários para chegar a você mesmo. A confusão é sinônimo de escolhas equivocadas. Apenas isso. Todo sofrimento reside na falta de atenção para com você mesmo. Então seja atento. O tempo é precioso e é através dele que realizará o seu propósito. Quando está atento, o cuidado para com você é presente. Daí a alegria, a paz de espírito, a ausência de erros. Dê o melhor de você para o seu caminho e se não souber fazer, pede visão, pede luz e chegará a você a ajuda no mesmo instante. A bênção é dada a todos que desejam estar inseridos na realidade de Deus. Não que esta esteja disponível a poucos, mas quando o pedido é feito, o coração dá a direção e assim passa a ver o que antes parecia não existir. E no entanto, tudo sempre esteve disponível. Era só querer, sentir e viver. Pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.